Música Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro enfrenta uma de suas piores crises financeiras e há meses o Estado convive com atrasos no pagamento dos servidores, como Terezinha. A presidente do Sindicato de Professores Públicos do Estado agora lamenta que depois de tanta dedicação e amor ao trabalho, a categoria esteja sofrendo com a falta de recursos. A situação é calamitosa, nós temos aposentados indo a óbito, porque não pode comprar remédio, não pode pagar o seu plano de saúde. Entre os colegas aposentados, o sentimento é de revolta. O banco não quer saber, as contas vêm e não tem como se pagar sem dinheiro. Essa é a pior crise mesmo, parte financeira, emocional, a família toda fica abalada. Além do atraso no pagamento de servidores e aposentados, a crise financeira no Rio de Janeiro afeta ainda a saúde, a segurança e a educação. O rombo nos cofres do Estado já chega a 20 bilhões de reais. O diretor de macroeconomia do IPEA explica que o Rio de Janeiro tem hoje mais servidores inativos, ou seja, aposentados ou pensionistas, do que ativos. Uma situação que pede urgência por uma reforma na Previdência. No caso do Rio de Janeiro, ilustra bem essa questão, porque nos últimos 10 anos houve um aumento de mais de 50% no número de inativos. Isso pressionou muito as despesas do Estado e hoje é responsável pela maior parte do déficit do Estado. Em encontro com empresários em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência, para evitar que a situação no Rio de Janeiro se estenda para o restante do país. O que não podemos é quebrar a espinha dorsal da Previdência e não estamos fazendo, cometendo nenhuma novidade. Hoje os senhores veem a Argentina é 65 anos, Portugal 66 anos, Espanha 66 anos e assim quase todos os países. É preciso talvez fazer adequações? Talvez, em alguns casos, dos mais carentes. A única pessoa que pode resolver isso é o governo do Estado. Eu não posso fazer nada. Nada, nada, nada. Eu não posso fazer nada. Eu posso fazer nada. A CIDADE NO BRASIL